Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje falaremos sobre um tema extremamente especial, um tema que todos nós devemos nos aprofundar, que é o seguro náutico de uma embarcação. Para isso, hoje, nós estamos aqui com o CEO, o proprietário, o expert na parte de seguro náutico, o Fábio Avelar da Brancante Seguros. Obrigado, Fábio. Um grande amigo meu, né? Fazendo todo o meu de estar aqui com vocês. Que ótimo, que hoje aqui nós vamos ter que prender a atenção de vocês até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E até o final tem muita informação que não sei nem se dará para ser completa nesse vídeo todo. Então, vamos lá, Fábio. Inclusive, antes de nós começarmos aqui, você falou algo que eu fiquei um pouco preocupado, porque você disse que tem uma lacuna, uma lacuna aí de valores de embarcação que estão ilhadas, né? Que é o caso da deriva, que é de 4 a 6 milhões, alguma coisa nesse sentido. Mas não responda agora, né? Porque nós temos aqui vários temas ainda que eu gostaria que você abordasse até chegar nessa lacuna. Legal. Então, vamos lá. Vamos lá, Fábio. Vamos conversar. Vamos embora. Então, Fábio, antes de falar sobre essa lacuna, você é da Brancante Seguros, que no caso você é um corretor. É isso? Isso. Então, vamos deixar claro aqui para os nossos mar de amigos, o que é um corretor, qual o papel de um corretor e qual é o papel da seguradora? Qual é? O que é? Porque acaba se fundindo, né? Eu acho até bacana a pergunta, João, porque existe realmente essa confusão. A Brancante está no mercado há mais de 25 anos, 25 anos nós vamos fazer, mais não, vamos fazer 25 anos ano que vem. E já existe muito dessa confusão realmente por parte de clientes e muitas vezes falarem, bom, você não está querendo aceitar o meu barco, por exemplo. Veja, o corretor, ele é um intermediário entre a seguradora e o cliente. Cabe a ele ter o expertise sobre aquilo que ele está vendendo, saber enquadrar esse risco, saber extrair o perfil desse cliente para a seguradora, para a melhor seguradora que tiver, ou mesmo, diante da situação que a gente vive atualmente, para a única seguradora, às vezes, que tenha, que possa operar, mas ele serve como intermediário disso. Então, é um pouco errônea essa situação de, ah, você da Brancante não quer fazer. Poxa, o nosso interesse é comercializar, é fazer, né? Muitas vezes a gente não tem, pode acontecer de a gente não ter o produto. É como você chegar num posto de gasolina e falar, eu quero encher meu tanque, mas está em greve, não tem gasolina. O posto quer vender a gasolina, né? Então, essa é a diferença básica entre o corretor e a seguradora. A seguradora, muitas vezes, não tem expertise. Quem tem é o corretor, por isso ele é o intermediário do negócio. Tá, então, o corretor, ele é o que vai possibilitar o elo entre o contratante e a contratada. E a contratada, perfeito. Ok. Em todos os aspectos, né? Tem que deixar claro que, assim, o corretor não pode ser só um tirador de pedido. Ele tem que acompanhar esse cliente desde a confecção da proposta, propriamente ao seguro em si e, principalmente, acompanhá-lo num caso sinistro depois, né? Porque também é ele que tem que fazer esse papel de acompanhamento. O que o cliente deve ou pode esperar do corretor? É, foi o que eu estava te falando antecipadamente, né? Quando eu falei dos processos. Eu acho que, assim, existe uma necessidade muito grande do cliente conversar com o corretor dele. Você delegar essa situação com a secretária, para um assistente, para o financeiro da empresa, eu não aconselho muito. Eu acho que é o brinquedo do cara e você sabe muito bem disso. Ele sabe da utilização dele, ele sabe o quanto custa, ele sabe para onde ele vai, ele sabe tudo sobre isso. E quanto mais informações ele puder fornecer ao corretor, melhor vai ser a confecção dessa proposta. Existem diversas coberturas facultativas ou adicionais, que a gente chama, que vão se enquadrar para a sua necessidade. Exemplo. Você, por exemplo, participa de regata. Você tem um veleiro e participa de regata. Se você não me falar que você participa de regata, eu vou cobrir o seu veleiro, mas se você estiver participando de uma regata, você pode não estar coberto, porque eu estou achando que você é um cruzeirista. E muitas vezes a sua secretária ou seu assistente não sabe o que você faz. Então eu acho que é muito importante que exista esse contato com o corretor. Depois dessa confecção da proposta feita, ele tem por obrigação, como qualquer corretor, acompanhar essa apólice, emissão de apólice, emissão de boletos de pagamento, e principalmente, ou ele, ou ter um setor dentro da empresa, voltado para o atendimento em caso de sinistra. Sinistro é onde o corretor mostra a especialidade dele. Porque cá entre nós, João, óbvio que existe aí um expertise, um conhecimento para se fazer uma proposta. Mas ainda assim você tem portais de cálculo, você tem sistemas que te ajudam a fazer isso. Agora, na hora de um sinistro, aí é que o teu corretor vai mostrar para que veio. E dentro desse linguajar, né, que você, para você, do teu cotidiano, você falou agora vários momentos sinistro. O que é sinistro? Existe diferença de sinistro, acidente? Não, não, é só um linguajar. O sinistro é o acidente. Ele é o acidente. E a gente fala em sinistro porque, assim, toda cobertura de sinistro, ela é dada através de um acidente. E o acidente tem que ter uma causa externa. Exemplo, pane seca. Eu tive uma pane seca no mar e eu preciso acionar meu seguro. Tem cobertura? Isso não é uma causa externa, não é um acidente. Isso cá entre nós é uma negligência. Você saiu com o teu barco, você deveria, inclusive, ter respeitado a lei de um terço, né? Mas nem isso foi... É passível de multa, né? É passível de multa. Então, pô, você teve uma pane seca, precisou de um reboque e a minha despesa foi alta. Ah, nego, faz parte do teu... Do teu checklist que você não fez. Claro. Então, basicamente é isso. Mas sinistro e acidente é a mesma coisa. O que é o maior risco para um assegurador? O que pode ocasionar mais sinistro? Ou seja, o acidente. É a condução? É a manutenção? Ou é os dois juntos? O que é o vilão? Olha, João, é... A manutenção, sem sombra de dúvidas, ela é importantíssima. Ela deve ser feita. E, às vezes, ela é, sim, causadora de alguns acidentes. Mas, principalmente, o que a gente vê muito hoje é a colocação de equipamentos dentro do barco, cuja embarcação não estava preparada para isso. E aí você culpa quem? Você culpa o estaleiro? Não. O estaleiro soltou a embarcação dimensionada para aqueles equipamentos que ele calculou que ela tinha condição de ter. Aí você, João, quer o quê? Colocar um som cheio de módulos de potência, uma churrasqueira elétrica na popa, luzes subaquáticas e você vai instalando. Você mudou todo o seu chicote elétrico? Você refez esses cálculos para saber se a sua embarcação suportaria isso? Ah, não. Eu mandei no Zezinho, que é meu parça, lá e ele fez fogo. Ou seja, incêndio. Então, ela contribui à falta de manutenção ou esse tipo de coisa. Vem contribuindo para o sinistro? Sim. Mas o grande vilão, infelizmente, é o despreparo dos comandantes. Ah, despreparo dos comandantes. Mais de 70% dos nossos sinistros hoje se dão por falha humana. Então, é um desconhecimento de navegação eletrônica, é um desconhecimento de leitura de carta náutica, é excesso de velocidade em áreas que você não pode passar de 3, 4, 5, 6 nós, é navegação noturna com uso de álcool. É dizer, então, diversas situações em que os inquéritos acabam culminando em falha humana. Independente do inquérito, a gente acaba sabendo isso até antes. Então, dentro dessa faixa que você está mencionando, então, aí nós estamos falando do fator risco, né? Sim. É uma faixa que está sendo considerada como um fator de risco maior. Exatamente. Dentro desse fator de risco, qual é o grande vilão desse risco? O que é esse risco que, para a seguradora, é fatal? Bom, por óbvio, o incêndio é o principal. O incêndio. O incêndio é o principal, sem sombra de dúvidas, porque o incêndio é a perda total. Não sobra nada. Uma embarcação de fibra, você sabe como é que é. Por mais que você tenha, e a gente vem buscando esses sistemas automáticos, incêndio, alarmes e tudo, para tentar minimizar isso, mas quando há a propagação, é muito difícil de você conter. E o número de incêndios realmente foi muito grande e acaba ocasionando o naufrágio também. O que você tira do fundo não serve para absolutamente nada. Então, sem dúvida, o incêndio é o principal vilão. E quando nós falamos de um seguro náutico, ele se estende a que tipos de embarcações? Todas. Na verdade, todas. Hoje você tem no mercado seguro para jet skis, seguro para veleiros, seguro para lanchas, seguro para trollers, seguro para embarcações de madeira, alumínio, naval, aço, fibra. Cada seguradora, João, opera dentro de um segmento que para ela é mais rentável, ou que ela entende que é de menor risco. Mas essa questão do para onde se enquadra, a única diferença que é importante ter é que nós aqui operamos no mercado de esporte e recreio. Então, quando você fala, ah, então eu tenho um granelheiro, eu tenho uma balsa, eu tenho um empurrador, um rebocador, é a mesma coisa? Não. Existe seguro para isso? Sim. Em outra carteira, que é uma carteira chamada Cascos Marítimos, tem outro clausulado, outras condições gerais. No esporte e recreio, qualquer tipo de embarcação. Então, dentro disso, por exemplo, essa classificação, você tem uma categoria de barco que você pode dizer que essa trabalha com percentual maior e uma faixa que tem um percentual menor? Olha, assim, em primeiro lugar... Não, tem. Em primeiro lugar, todas as tarifas de seguro, elas são colocadas por faixas de ano, de tamanho, não de modelo, mas ano, tamanho, material de casco de embarcação. Ou seja, uma embarcação nova, até cinco anos de idade, ela tem uma taxa melhor do que a mesma embarcação que tenha dez anos de idade, esteja numa outra faixa. Conforme a embarcação vai ficando mais velha ou mais antiga, ela acaba tendo uma sobretaxa, ela acaba tendo uma taxa maior. Ainda assim, dentro das classificações de barco, você tem, por exemplo, um veleiro que tem uma tarifa menor do que uma tarifa de lancha. Você tem, por exemplo, um jet ski que tem uma tarifa maior do que a de lancha e maior do que a de veleiro. Tudo isso é análise de risco. Onde está o maior risco? Então, é onde eu vou ter que cobrar mais. Então, existe sim essa diferença de taxa para ano, para modelo, para tamanho, para material de casco. E aquela lacuna que nós começamos a falar, esse ponto... Essa é brava. É uma verdade, infelizmente é uma verdade. É uma briga que a gente está no mercado, como corretor, deixando claro que a minha intenção como corretor é buscar esse equilíbrio, tanto para atender os nossos clientes, como para poder também dar equilíbrio para a seguradora. E esta faixa de embarcações, aí, entre 2 milhões e meio e 5 milhões de reais, aproximadamente, ela tem sido a grande vilã do mercado com relação à sinistralidade. Agora, você pode generalizar? Essa é a minha opinião. Não, não se pode generalizar. Aí sim entra aquela questão, até no próprio desconhecimento das seguradoras, onde elas operam com números, apenas com números. Então, o João, por exemplo, que eu conheço há um milhão de anos, que é um capitão excepcional, tem uma embarcação excepcional, mas essa embarcação custa 4 milhões de reais. Ela deveria ser segurada? Na minha opinião, sim. Agora, o João, infelizmente, é colocado dentro desse mesmo pacote, porque a seguradora interpreta que essa faixa está sendo muito sinistrosa e com muita severidade. A gente está trabalhando na tentativa de trazer algumas novidades aí e modificar um pouco isso, mas como as tarifas para essas embarcações são muito pequenas, elas não estão se pagando. Então, existe realmente essa dificuldade de se conseguir colocar essas embarcações no seguro hoje em dia. Agora, vou te colocar numa situação... Não faz isso não, João. Uma situação meio... Isso não é portável, né? Porque como você é um corretor, você está aí para atender... Todas as marcas, todos os modelos. Mas aqui para nós, nós sabemos bem que temos aí fabricantes que deixam a desejar na construção do barco, né? Porque para construir um barco, leva-se em consideração só aquilo que a pessoa está visualizando, mas não está entrando na essência que foi a construção, a elaboração, a parte de engenharia, elétrica, hidráulica, mecânica. Então, a maioria dos contratantes de seguros, eles acabam chegando e falando olha, eu tenho o barco da marca XPTO. Existem marcas que são marcadas pelas seguradoras? Olha, existe. Então, tá bom, eu não vou... Existe, não me peça, pelo amor de Deus, para que eu fale, mas existe, claro. E às vezes não é nem que exista, assim... Existem marcas, por exemplo, que são muito boas em determinados modelos e que falharam em outros modelos. Então, às vezes, a seguradora fica naquela situação. Eu aceito a marca João, vamos dizer que existe uma marca João Bolt, mas eu aceito o João Bolt até tantos pés, porque ele era muito bom na construção até aqui. Mas este modelo específico a gente não quer. Entendi, entendeu? Então, existe isso. Então, até o ideal para alguém que for adquirir uma embarcação nova ou usada seria consultá-lo, né? Ah, se possível, sim, né, João? Até porque, assim, não adianta você ter um Audi com motor de Fusca, né? É só para você falar que você tem um Audi, né? É porque, inclusive, na parte automotiva que a gente está acostumado, né? Existem algumas marcas, né, que são mais visadas ou, enfim, que não aceitam mais determinados equipamentos de segurança. Então, a própria, né, os órgãos competentes já não deixam mais com que esses veículos circulem. Só que na nossa categoria náutica, né, com a marinha, não existe isso, né? Nós não temos uma norma para padronizar, felizmente, a confecção dos barcos, né? Então, existem marcas, então, que estão marcadas. Existe, existe. Como são aceitos, barcos artesanais são aceitos, mas desde que ele tenha um critério, obviamente, de construção certificada, né? E nós estamos falando de algo que está dentro de um país de extensão continental. Sim. Qual a abrangência de um seguro? Ele pode ser feito apenas setorial, ele é feito territorial, como é que é isso? Não, as apólices, em primeiro lugar, no Brasil a gente não tem apólices de prazo curto, que a gente chama. Vou entrar na tua resposta, mas dentro desse contexto, o prazo curto seria, eu vou participar, por exemplo, da semana de vela de Ilhabela, quero fazer um seguro por um mês. Não existe. Fora do Brasil até existe algumas categorias. Aqui as apólices sempre são anuais. Então, você fez em janeiro, ela vai valer até janeiro do ano que vem. Agora, a abrangência das apólices, todas as apólices no Brasil, são para todo o território nacional, incluindo lagos, represas, lagoas, águas interiores e todos os nossos 8.200 quilômetros de costa. Agora, eu quero fazer uma navegação para o Caribe. Existe essa condição? Em algumas seguradoras, você contrata como cobertura adicional a extensão de cobertura para esse limite de navegação, estendendo isso até o Caribe. Óbvio que tem uma série de perguntas, que época você vai, qual é a sua rota, onde você pretende se abrigar em caso de furacão, etc. Mas existe essa condição de você contratar. Não está fácil, tá, João? Porque também era uma cobertura que antes da pandemia estava na prateleira e agora uma ou outra seguradora que faz e na grande maioria das vezes está difícil de se conseguir. Entendi. Mas território nacional todo. Território nacional todo. Todo. E a questão... O Zé de Noronha. Noronha e tal. Tudo for água brasileira. É, então no caso aqui hoje que nós temos até o Mercosul, nós temos aqui, nesse caso, passou da área do nosso território e parou. Aí parou. Ele quiser ir para a Argentina, por exemplo, ele tem que fazer uma extensão de cobertura para ir. Sá, entendi. E agora, dentro da área territorial, ou seja, se a pessoa também, que nós temos hoje, grandes embarcações, para as regiões também interioranas, né? Tem algumas furnas, né? Isso quer dizer que se eu tiver um barco segurado, que está aqui para o litoral, aqui para o canal de Bertiob, e eu resolver levá-lo para furnas, quer dizer que aquele seguro também se estende para aquela região. E se tratando de cobertura para navegação, sim. O que a seguradora vai perguntar, possivelmente, é com relação ao local de guarda. Você não pode pegar, por exemplo, uma embarcação de 70 pés, que está aqui numa beleza dessa de marina, com toda a estrutura, e falar, eu estou levando para furnas para guardar dentro da minha casa, que eu mesmo vou colocar e tirar ela dentro da minha garagem. Um guincho elétrico numa rampa de 45 graus. Aí ela vai para lá na carreira. Aí agora você deixou um ponto, você deixou um ponto, que para ser sincero, eu gostaria de me estender, mas eu acho que esse bate-papo vai se alongar bastante. Então eu gostaria de deixar aqui até uma sugestão, né? Para que os nossos amigos, do Mar de Amigos, que surgiram, né? Para que, de repente, a gente possa fazer um bate-papo exclusivo sobre marinas. Porque também, com essa parte de seguro, né? Porque nós estamos falando aqui exclusivamente sobre seguro para as embarcações. Agora existe o seguro para as marinas. Então, se o pessoal sugerir, você está falando, você está fazendo o tema sobre isso? Vamos lá. Até porque uma coisa, de certa forma, está ligada à outra, né? Porque você pode, por exemplo, ter a aceitação do seguro da sua embarcação, mas perder essa cobertura porque a sua marina não está preparada para esse barco. E essa marina pode não conseguir fazer seguro para ela própria por conta daquilo que ela oferece das suas instalações. Então esse é um risco que a gente também tem que analisar. Às vezes o proprietário é muito bom, ele tem uma militação perfeita, ele tem experiência, ele tem um barco maravilhoso, que é de risco muito pequeno, mas como é que nós vamos aceitar que ele coloque isso numa marina cujo valor dela inteira não dá 10% do barco dele? Eu não quero perguntar. Então, poxa, eu quero só te pedir o seguinte, para que a gente possa aqui deixar uma mensagem para os nossos espectadores, o que você, dentro do teu profissionalismo, o que você tem de mensagem para dar para uma pessoa que queira contratar um seguro? Você tem alguma mensagem que você acha que é fundamental? Em primeiro lugar, você deu um exemplo muito bacana no começo, talvez sem nem ter, porque nós não combinamos isso. O seguro tem que ser com um especialista. Essa coisa do trocas que acontece muito em bancos, por exemplo, olha, eu estou precisando de uma linha de crédito para não sei o quê, e o gerente fala, ah, eu te dou a linha de crédito, mas você faz, deixa eu fazer o teu seguro, não cai nessa. Primeiro que assim, não é necessário. E outra, você está muito exposto com uma situação dessa. Outra coisa, o seu corretor, amigo, cunhado, parceiro de infância que faz o seguro do seu automóvel, lembra, ele pode ser um clínico geral, mas ele não é um especialista na área de náutico. Então assim, deixa ele continuar fazendo os seus seguros, aqueles que ele conhece, que ele tem capacidade para isso, mas busque um corretor especializado para fazer o seguro da tua embarcação. Esse é o principal, fundamental é isso. Não é fácil regular um sinistro, acompanhar um sinistro de um barco, João. Até inquéritos de marinha, depoimentos que são dados relativos ao acidente, tudo isso o corretor tem que acompanhar. Retirada do barco, um barco que afundou, o que você faz quando afundou? A primeira coisa que você vai fazer é ligar para o teu corretor, ele tem que te instruir, ele tem que te dar orientações, um contato, uma pessoa, acompanhar, ir até o local, se for o caso. Não é brincadeira. Que inclusive isso daí tem algo muito mais grave, que é o crime ambiental. E se o corretor não amparar de mediar... Vem essa também. Tem esse problema que é gravíssimo. Há muitos anos atrás tinha aquela coisa de ah, mas afundou, está muito fundo, pode deixar vir a viver o natural de peixe. Acabou, gente, isso não existe mais. Tem que tirar. Você tem muito componente tóxico dentro de um barco, além dos próprios tanques de combustível, que normalmente tem combustível dentro. E a marinha hoje, assim, você tem uma embarcaçãozinha de 19 pés, que afundou a 25 metros de profundidade, você tem que tirar. A não ser que você comprove que aquilo é um lodo, ela afundou inteira e ela não vai estar causando realmente risco nenhum. E mesmo assim é duro, hein? Porque na maioria das vezes você tem que tirar. Bom, então espero que tenhamos contribuído com esse tema. Espero que a presença aqui de um profissional da área, uma pessoa que vive isso 365 dias do ano, né? Voltado, apaixonado pela náutica. Porque não basta só ser profissional da náutica, ele também tem que gostar daquilo que faz. E o Fábio, tenho certeza que ele adora o que faz e faz bem feito. Muito obrigado. Então, Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço a você, a Unináutica, eu estou com o nome da Nacionais na cabeça. É que eu gostei tanto da Marina, a Marina é muito bonita. E obrigado a todos vocês, estou à disposição para o que você precisar, quantas vezes for para a gente esclarecer dúvidas, acho importantíssimo isso. Porque ainda existe muita dúvida. Só acrescentando uma coisa que eu esqueci, para você ver que isso surpreendeu até a mim. Aquele último acidente que a gente teve, catastrófico aqui na região, 50% das embarcações que foram acometidas por aqui não tinham seguro. Ainda existe essa consciência de que o seguro para a embarcação é desnecessário. Então, senhores, vamos navegar. Navegar é saudável, navegar é preciso. Vamos lá. Vem para o mar de amigos, vamos navegar. Obrigado, amigo. Tudo bom. Vem para o mar de amigos.